Coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, que é o rei, Jesus! Bora ver aqui, a primeira particularidade, como eu falei, é você seguir a levada ou da bateria ou do carrom, no caso do instrumento de percursão, esse é o primeiro ponto, então veja só, veja que eu estou acompanhando aqui, ou é 1 e 2, ou é 2 e 2, certo? 1 e 2 é assim, ó, 2 e 2, veja que tem uma leve quebrada, né? Se liga aí, ó, ó, Beleza, massa, veja que eu estou dando aqui um leve ghost note, aqui, ó, Certo? Para você treinar o ghost note, você toca uma nota abafada e uma pressionada, uma abafada e uma pressionada, e você vai criando esse hábito, certo? Por exemplo, você tem a penta de Mi menor, é Mi, Sol, Lá, Si e o Ré, certo? E aqui é a oitava, que é o Mi, então se você tocar uma nota abafada e uma pressionada, só para você treinar, ó, Depois se toca duas notas abafadas e uma pressionada, Só para você treinar aí um exercício, tá certo? Então, durante aqui a música é direto, né? Eu estou aqui em Mi, tá? Aí tem uma ideia bacana que é você utilizar a quinta junto na levada, aqui, ó, Repare, eu vou fazer 2 e 2, ó, 2, só a nota é esse aqui, ó, Agora eu vou incluir essa quinta aqui, ó Certo, ó Entendeu? Para dar uma... Você vai tocar mais notas e você vai preencher mais a levada Aí aqui no caso do Sol, como o baixo é de 4 cordas, né? No baixo de 4 cordas, você vai para cá, ó Você joga a oitava, ó Certo? Ó Bum, bam, bum, bam, certo? Certo? Beleza, massa Criou a segurança na levada, né? Nessa levada aí Você pode estar incluindo, né? As aproximações bem legais Por exemplo, que eu utilizei aqui, ó Ó Você pode aproximar aqui, ó Do Fá astenido Para o Sol E tocar o Dó Aqui é mais complicadozinho, mas... Mas é bem legal, ó Você vai arrastrar para o Ré Você vai fazer um slide para o Ré Tocar duas no Sol Tocar um Ré E tocar o Sol Aqui, grave Certo? Bem legal, ó Ó Fez o slide do Fá astenido para o Sol Tocou o Dó Fazer o slide do Dó para o Ré Certo? Pro Ré Tocou duas vezes só aqui, ó O Ré E oitava do Ré Oitava baixa E segue a levada, né? Certo? Agora, como você vai para o Ré Ou você faz aquela ideia, ó Né? Ou você toca uma nota acima do Sol Ou você toca uma nota acima Ou abaixo do próximo acorde Certo? Ou aquela Ideia que eu passei na outra aula De você tocar aproximando aí Para... Para a terça, né? Desse acorde, ó E tocar uma nota abaixo Ou uma nota acima Que é o Sol, né? Aliás, se está no Sol, é... Certo? Então vamos fazer uma vez aqui, ó Deixa eu colocar só uma partezinha aqui É bem interessante Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Que não é o Rei Jesus Certo? Beleza Então Você pegou a levada Você pegou a ideia de utilizar a quinta Para preencher Certo? Agora você já pegou alguma ideia De estar aproximando Para o próximo acorde Tenha sempre em mente Aquela ideia que eu passei na outra aula Se você quiser utilizar alguma aproximação Né? Eu estou aqui no Mi menor Aproximei para a terça, ó E toquei Próximo acorde Ou posso tocar uma nota abaixo E uma nota acima, ó Sempre vai dar certo Se você souber a formação Da tríade, né? Sempre vai dar certo Sempre, sempre vai dar certo A formação da tríade de Mi Mi, Sol, Si De Dó Dó, Mi, Sol De Sol Sol, Si, Ré De Ré, Ré Fá sustenido E o Lá Não sei se você reparou Um momento aqui Eu toquei o Fá sustenido Isso é muito comum Nessa progressão Quando que você tiver No caso, eu estou aqui em Mi menor, né? Nessa progressão Ou Sol Relativo Certo? Então Por quê? Porque a escala de Mi menor Tem as mesmas notas Da escala de Sol Tá bom? Então A gente chama de Relativo Beleza Então no Ré Você pode tocar Um acorde na primeira inversão Você pode tocar um Ré Com baixo e Fá sustenido Eu toquei aqui o Fá sustenido Certo? Fica bem legal Você vai dar uma entonação diferente Ou você toca a terça E depois vai para a tônica, né? Voltando Tá certo? Fica também bem bacana aí Tá bom? Então é isso aí Pratique essa aula, tá? Mais um complemento aí No seu estudo Conduzir Se ligar na levada Na bateria Se ligar quando a música crescer Tá certo? Aproveitar os dedos Você vê que eu estou aproveitando os dedos Treine um pouco a parte do Ghost Notes Tá certo? E vamos que vamos É nóis, hein? Estamos juntos